Bem-vindo meus amigos ao canal, nesse próximo vídeo estarei falando um pouco da história da Unesul Transportes. A história da Unesul Transportes iniciou no ano de 1964, quando a Uni Orixim de Transportes, que já atuava desde a década de 1940, operando linhas entre Porto Alegre, Passo do Sul, Edestins e Caxias do Sul, e das cidades para o oeste de Santa Catarina e Paraná, segmentou seus serviços. A ideia era manter o escopo inicial e dar suporte e fornecer transporte aos gaúchos que embarcavam na onda migratória para além das fronteiras do Rio Grande do Sul e também adaptar-se aos novos tempos com a expansão dos negócios e a implantação de novos serviços. A empresa não parou no tempo e continuou crescendo. Se no início era apenas 65 ônibus, hoje a frota soma 415 carros que percorrem aproximadamente 48 milhões de quilômetros por ano. São 1,7 mil colaboradores que não medem esforços para encantar os 8 milhões de passageiros anuais, que viajam nas 222 linhas divididas entre metropolitanas, intermunicipais, interestaduais e internacionais. Os serviços atendem mais de 400 municípios no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. No Brasil, também no Paraguai. Aos 52 anos de mercado, a Unesul atravessa uma marcante mudança. Em agosto de 2016, a empresa passa por uma transição e duas das mais fortes marcas do setor de transporte de passageiros do Rio Grande do Sul assumem a Planalto Transporte e a Ouro de Prata, a administração da empresa. A matriz operacional está sediada em Porto Alegre, mas sua presença vai além. São diversos pontos de apoio localizados estrategicamente e equipados com garagens de manutenção e uma frota de ônibus pronta para suprir as possíveis emergências operacionais. Mais uma história contada, meus amigos. Se vocês gostaram, já deixe aquele joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos e quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Obrigado.